E aí gente, estamos hoje aqui com uma nova aventura Bem diferente para vocês, de Berry Mall Traveling Adventures Estamos no Sky Zone, aqui em San Diego É um, vamos dizer, um pula-pula gigante, tamanho de uma quadra Sim Que tem diferentes locais Acompanha a gente Vem com a gente Olha gente, 20 dólares por criança o dia todo Isso é muito bacana para criança Eles têm a meia também, a meia específica para não escorregar Ali você guarda seus pertences Faz de queira, às vezes vem só a meninada Os pais vêm, deixa a meninada aí Então, guarda seus pertences Aqui vocês fazem o cadastro Tem que ter o cadastro do adulto Gente, esses espaços aqui, ó O pessoal faz os eventos, faz festa de aniversário É muito comum, eles fazem Você paga, né Aí eles têm o bolo, o refrigerante, pizza Aí você convida toda a turma para pagar um valor Se você faz o aniversário aqui no Sky Zone A Bel está colocando as meias dela Porque nós vamos hoje também E aí, Bel, animada? Bem animada O pessoal tem uma dor aqui É muito massa Meninos adoram, gente Passam 4, 5, 6 anos e eu não quero ir embora Gente, isso é muito massa Nós viemos para agradecer só os meninos E o rapaz disse Não, vocês pagam só pelas meias Nós saímos 20 por criança e pagamos só as meias Quanto são as meias, Bel? 3 dólares pelas meias Olha aqui como são lindas as meias As meias são próprias, não escorregam Primeira vez que a gente está vindo Sempre viemos Trazer os meninos Mas Pra se divertir mesmo Hoje é a primeira vez Muito legal E você que está chegando agora aqui no nosso canal Se inscreve, deixa o seu like Ativa o sininho de notificações Que é só aventura agora 3, 2, 1, vamos Vamos Aqui tem jogos também De carrinhos Muito interessante, muito legal Os aqui estão fechados Isso também é muito legal mesmo Fazer ponto, jogar e fazer ponto Lá do outro lado E aí atrás Isso é mais uma hora de fazer sexta-feira de aniversário É um kit basquete Vamos lá, Bel É um kit Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá Oh my god My boy is there Oh boy Woohoo 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 Done? Done? Okay 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 Yeah Jump now Jump Jump I think now I'm going to get out Where do you fall? Look at Nolali You know Nolali? A kid is a real thing Let's go Let's go Nolali Let's go Nolali Go What's up, Belle? How are you? Fun Fun Woohoo Woohoo Let's go Nolali Look at this Welcome We are not on the other side Just one more This Look in the other side I am not the other side To make me Make me... Look at the end I am not a child I am not a child O outro pé? Sim? A mão tá enganchada Chegou mais longe que eu Você pode ver! Agora é. Tchau! Tchau! Agora é a vez da Belzinha! Um, dois, três, agora! Uhul! Oh! Tchau! Anya é boa! Tchau! 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 Ok, mas eu estava filmando Mãe! É ruim agora Faça a linha, garoto Esse jogo é legal Tem que acertar ali dentro Pra fazer o ponto ali, e o outro tem que Empatar E essa argola Entrar lá dentro Pronto 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 É Entrou Cona Você vai fazer o quão de dare, vai? Stephanie Foster Miga Caralho Caralho I eine Uma Site Uma uma O outro ali de basquete, aí vai fazendo pontos, vai acertando e fazendo pontos. Caizone, San Marcos, San Diego. Estou bem concentrada. Ganhou, mamãe? Eu vi a mamãe de novo. Banqueto. Então, é nula. Então, gente, vamos ficando por aqui com mais essa aventura no Sky Zone. Uma aventura dinâmica. Estamos muito cansada. Mostra de cansada, muito cura. Muito fantástico. Muito divertido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa aquele joinha. E assinam o sininho de notificação. Quem não é inscrito, né? Diga de que cidade você está vendo. Sim, é muito importante a gente saber qual é a cidade, qual é o país. E nos acompanha para mais aventuras. Diga em um alto caminho nas redes. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.